E aí pessoal, mais uma paradinha, nós estamos dando paradinhas rápidas, né? Mas olha aqui, cara, olha aqui. Sabe pra que é isso, né? Espantar as moscas, olha aí. Quem disse que eles não tem jeitinho, né? E a comida, olha. Ali frango, tem porco e tem carne. Todos eles misturados no... Todos eles misturados no... Com legumes, né? Que é um tipo de uma couve, assim, que eu experimentei já. Ah, enfim, tem vários. O tempero verde eles usam, né? Olha, esse aqui até tem um franguinho ali, olha. Não pode ver a diferença aqui, já tem mosca, olha. Viu? Não tá funcionando o outro, né? Então aqui já tá, olha. Ah, além disso também eles têm, olha. Tem um peixe, aqui, olha. Enfim, vamos lá, até mais. Todo mundo apavorado aqui do que tá com... E ele tá fazendo um espitinho de rato, cara. Só isso, ó. Com fur on it. Would you like to eat, huh? Let's get it. Neil. Come on, would you like to eat some? No, no, no. Não, não. Hein, Neil? Até mais. Bom, pessoal. Aí. Depois de um dia daqueles. Chegamos. Valeu o visual dele. Enfim, estamos aí. Dia de viagem daqueles, forte. Mas tudo bem. Até mais.